Vamos então voltar para aquele nosso modelinho E vamos imaginar que você queira numerar os seus títulos a partir da introdução Como eu faço? Muito simples, venho aqui nesse ícone numeração Se eu clicar nele, automaticamente a introdução passou a ter o número 1 Se eu quiser numerar também o desenvolvimento Automaticamente ele numera com o número sequencial 2 Se eu quiser fazer o mesmo com conclusão, 3 Veja que ele está fazendo tudo automático Referências, 4 Agora, bibliografia, é um título 2, certo? Só não tem que ser 5 O que eu tenho que fazer? Eu devo clicar aqui para mover um pouquinho para a direita E ele assumiu a letra A Vamos fazer a mesma coisa com a bibliografia Veja que ele já assumiu a letra B Filmografia Às vezes você tem que acertar essa formatação Filmografia, letra D Vamos imaginar que agora eu queira numerar o glossário Só que eu não quero que seja a letra E Eu quero que ele seja a continuação dos títulos Título 1, referência, que é 4 E o glossário é 5 Então eu volto Aumento ou diminuo aqui o recuo Onde que eu determino qual a formatação que eu quero para essa numeração 4A ou 4I É aqui em formatar Marcadores e numeração Eu posso escolher aqui vários modelos Vejo números, letras Eu posso ter a opção de reiniciar a numeração Continuar da lista anterior Posso ainda personalizar a numeração Eu tenho uma série de opções Não tem bastante coisa para vocês brincarem E aí